Giro Esportivo Livre, leve e solto, tô de volta! É o Segue o Giro, meus amigos! Nesta segunda-feira, repercutindo ainda o título do Mengão. Só se fala nisso. O Flamengo conseguiu atingir o seu primeiro objetivo. Já ganhou a Supercopa do Brasil. Sabe contar quantos títulos faltam até o final do ano, Ruben Leão? Não, dá um tepinho. Vamos lá. Falta a Recopa, que vai ser a volta. Antes da Recopa tem a Tassa Guanabara. Eu vi que você lê bom de conta. Não, eu tô pra... Põe na ordem, eu quero na ordem. Vamos por importância. Você quer na ordem. Na ordem, vamos lá. Então tem o final da Tassa Guanabara. Aí tem a Recopa. Três. O americano. Depois tem o brasileiro. Não! Depois tem a Libertadores. E provavelmente o campeonato do mundo. E cadê a Copa do Brasil que você esqueceu? Eu acho que o Flamengo é... E cadê a Taça Rio que você não botou? E cadê o campeonato carioca? Se o Flamengo... É muito título, meu amigo. A Taça do Brasil, ele deixa de estar na Libertadores. É, mas tem que falar. Tem que ver. Uma coisa é de um lado a outro. Não, mas tem que falar. Quais são os objetivos do Megão? É um título atrás do outro aí? Eu tô enganado, Ricardo Moreira. No mês de fevereiro, vamos... O mês de fevereiro tem. Já teve, né? A Supercopa. Terá a Taça Guanabara. E terá a Recopa. Mês de fevereiro. Já são três títulos. Não. Só em fevereiro. A Taça Guanabara. A Taça Guanabara. A Taça Guanabara. Agora é Copa e Supercopa. Aí entra a Taça Rio, que é março. Até abril tem o Campeonato Carioca. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. E aí, o título mundial é filho da Libertadores. Ou seja, conquistando a Libertadores vem mais um. Então esse pode ser gerado. Por enquanto não. Por enquanto tem que chegar na Libertadores primeiro. É, o torcedor do Flamengo tá rindo à toa, né? Porque até a contabilidade enche uma mão e mais dois, três dedos. É impressionante. O Flamengo tá numa fase fantástica, hein, Ruben Leão? Exato. E daí a diretoria do Flamengo vem acenando com essa possibilidade e armação do grande time há muito tempo. Né? Começou o investimento há dois anos atrás nos grandes jogadores. E trazendo o Jorge Jesus com a mentalidade dele de ganhar qualquer torneio que o Flamengo dispute, isso ficou pra cabeça dos jogadores também. Tem a diretoria e principalmente a torcida. A torcida quando fala do Flamengo, ela fala de Flamengo campeão. Não vê outra colocação para o Flamengo que não seja o primeiro lugar. Vai ser assim agora contra o Independiente Del Valle nesses dois jogos e depois vai ser assim no campeonato, final do campeonato estadual, vai ser assim na Libertadores. E assim, o torneio que o Flamengo entrar, né? O Flamengo vai entrar pra ser campeão. E o que a gente percebe aqui, Sueli? Não sei se você vai concordar comigo. Concorda ou não concorda, Sueli? Eu nem falei nada. Como é que você concorda, Sueli? O problema é o seguinte. A distância do Flamengo pros outros, aqui no Rio de Janeiro, é absurda. O Vasco não tem elenco. Tem elenco com o Vasco hoje pra brincar com o Flamengo? Rapaz, eu li hoje uma aspas do... O Botafogo trouxe o Ronda e tá correndo atrás do Torre, que já tem uma certa idade. E aí? Mas só quem pode falar, se é a Vera ou não, é o Thiago Vera. Só ele pode dizer se tem um fundo de verdade nisso ou não. Agora, eu li uma aspas hoje do Dorival Júnior, dizendo o seguinte, que ah, o Flamengo programou isso há anos que o Flamengo vem trabalhando e programando isso e deu no que deu. O Flamengo hoje tem um elenco poderoso e pode perfeitamente conquistar os títulos. Então, que isso sirva de exemplo pro resto do pessoal, pro resto dos clubes, né, do futebol brasileiro. Então, é isso, quer dizer, as outras torcidas têm que cobrar dos seus clubes. Os seus clubes têm que ser cobrados, os seus dirigentes. Enquanto o Jorge Jesus tá lá na beira do campo, tá ganhando de 2, 3 a 0, botando o Michael pra ir pra dentro dos caras, dando esporro nos caras e brigando, o outro lá, o Abel, acha que é lindo jogar mal, que perder é normal. Esse é o tipo de mentalidade, tá tudo aqui. Então, o Jorge Jesus já sabe perfeitamente o que quer. E os jogadores assimilaram isso. É verdade. O Botafogo, por exemplo, trouxe o Ronda. Ô, Thiago Velas, o Thiago tá aí, não? Tá aqui, tá aqui. O Ronda estreia quanto, Thiago? Fala aqui na câmera 4 aqui. Não tem data, não. Hã? Não tem data, não. Olha como é que ele tá asiago. Sabe por que ele tá asiago? Que ele tá preocupado com o Botafogo. Ele não tá regularizado. Ele tá preocupado, então não tem data. Mas ele vai jogar com a camisa número 4, tá certo. É o que ele joga na câmera. E o Torre? Torre joga ou não joga? Vem ou não vem? A apuração ainda do Carlos. Então não tem nada aí. Você vê que ele tá asiago. Sabe por que ele tá com essa cara aí? Mas ele não bancou é porque não tem nada certo ainda. Sabe por que ele tá com essa cara? Essa cara dele? De tristeza? É porque ele tá preocupado com o momento do Botafogo, né, Tigrão? É verdade, verdade. A distância do Botafogo, do Vasco e do Fluminense para o Flamengo é grande. Apesar do Flaflon ter sido parede. É verdade. Mas a nossa preocupação não é nem o futebol do Rio de Janeiro, mas sim quando chegar o Campeonato Brasileiro. A gente tira um pouco de fora o Fluminense que tá se ajeitando. O Odair Helman tá trazendo um padrão de jogo nesse time. O ataque do Fluminense pelo menos é melhor do que o do ano passado. Agora, Vasco e o Botafogo preocupam. Preocupam pro Campeonato Brasileiro. É verdade. Também tem a mesma leitura? Ah, sim. O objetivo do Flamengo tá sendo atingido e os outros olhando aí pra trás e não sabem o que vai fazer. O Flamengo programou, foi planejado chegar um dia com esse elenco que tem, com o técnico que tem e entrar em qualquer campeonato, qualquer torneio para ser campeão. Se bem que, vamos fazer aqui um parêntesezinho, o Flamengo vai encontrar, como todo clube brasileiro encontra, encontrou, o Santos de Pelé, o Palmeiras de Djalminho, o Vasco de Juninho, Pernambucano, sempre dificuldades quando joga com os times aqui da América do Sul, principalmente na casa do adversário. Maracanã não, tudo tranquilo. Então, ninguém pode ficar surpreso se o Flamengo perder. Ou agora, ou empatar com o Independiente Del Valle, ou na Libertadores da América perder alguns jogos na fase de grupo jogando fora. Então, não será surpreso, o Flamengo não vai ficar pior por causa disso. É que essa dificuldade é natural de aparecer. Você quer ver um detalhe? O Thiago Veras falou que o Ronda não tem data pra estrear. Mas o Botafogo tem um jogo decisivo na quarta-feira pela Copa do Brasil. Se não passar pelo Náutico, tá fora da Copa do Brasil. Aí só resta o Ronda o quê? O Campeonato Brasileiro, não é isso? E a Taça Rio, estreando pelo Carioca, pela Taça Rio e o Campeonato Brasileiro. Fora de uma disputa importantíssima, que dá vaga na Libertadores e dá grana pro clube. É, dependendo da Copa do Terceira, não. Copa do Brasil. Se o Botafogo, por exemplo, foi eliminado. Foi eliminado a Copa do Brasil, o Ronda não joga. Agora, pra você, torcedor rubro-rego, contagem regressiva. Um título já foi. Você já viu na nossa também. Um título já era. Já foi pro bolso. Agora, sábado, mais um. Muito possivelmente. E na quarta-feira de cinzas, a galera vai lotar o Maracanã, ouvindo o garotinho, conquistando o terceiro título em dez dias. É o show da galera, é o Giro Esportivo, é o Segue o Giro, só pra você.